Prisão 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 Elementar 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 Estrangeiro 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 Relativo 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 Carteira 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 Introduzir Introduzir Gosto 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 Registro 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 Tratar 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 Prisão Prisão Elementar Elementar Estrangeiro Estrangeiro Relativo Relativo Carteira Carteira Carpinteiro Carpinteiro Introduzir Introduzir Gosto 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 Registro Registro Tratar Tratar Junção 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 Propósito 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 Moeda 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 Talento 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 Prazer 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 Concentrado 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 Poder 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 Polo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Salto 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 Junção 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 Propósito Propósito Moeda 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 Talento 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 Poder. Polo. Polo. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Salto. Salto. Ponto. 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 Machucar. 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 Trovão. 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 Já. 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 Bravo. 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 Senhor. 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 Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Espaço 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 Líquido 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 Militares 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 Ponto Ponto Machucar Machucar Trovão Trovão Já Já Bravo 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 Senhor Senhor Que diz respeito Que diz respeito Espaço Espaço Líquido 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 Militares 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 Recuperar 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 Com um ouro 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 Batida 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 Propriedade 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 Explicar 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 Conectar 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 Livretires 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 Roubar 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 Função 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 Confortável 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 Recuperar Com um ouro Com um ouro Batida Batida Propriedade Propriedade Explicar Explicar Conectar Conectar Divertir Divertir Roubar Função Função Confortável Confortável Elemento 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 Desperdício 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 Presente 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 Deliberar 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 Vários, 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 vários. Esperam, 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 esperam. Amizade, 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 inseto, inseto, inseto. Inseto, sem, 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 sem. Elemento, elemento, desperdício, desperdício. Presente, presente. Liberar, liberar. Vaso, vaso, vários, vários. Esperam, esperam. Amizade, amizade, inseto, inseto. Sem, sem. Repítulo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Amostra 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 Culpa Cupa 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 Rais Raiz 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 Ninho 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 Péu 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 Imenso 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Bate-papo 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 Capítulo Capítulo Assim sendo Assim sendo Amostra Amostra Culpa Culpa Raiz Raiz Ninho Ninho Pelo Pelo Imenso 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 Confiar em Confiar em Confiar em Bate-papo Bate-papo Criou 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 Silêncio 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 Romântico 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 Gramática 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 Dívida 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 Fornecem 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 Concertar 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 Amarbo 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 Local 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 Carrera 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 Criu Criu Silêncio Silêncio Romântico Romântico Gramática Gramática Dívida Dívida Fornecem Fornecem Consertar Consertar Amargo Amargo Local Local Carreira Carreira Subir 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 Unión 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 Idiota 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 Ganho 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 Muito 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 Fócon 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 Paraia 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 Corredor 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 Subir, 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 nenhum, nenhum, idiota, idiota, ganho, ganho, muito, muito, foco, foco, araia, anjo, anjo, corredor, corredor, evento, evento, defender, 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 buraco, 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 concurso, 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 remelisar, 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 Excavação 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 Nível 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 Degrau 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 Ceremonia 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 Cegue 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 durante 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 defender defender buraco buraco concurso concurso realizar realizar escavação escavação nível nível degrau degrau cerimônia cerimônia cegue cegue durante durante ângulo 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 habilidade 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 voares 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 taxa 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 de de repente de repente de repente Suola 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 Causa 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 Piloto 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 Estúpido 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 Além 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 Ângulo Ângulo Habilidade Habilidade Voar Voar Taxa 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 De repente De repente Cebola Cebola Causa 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 Piloto Piloto Estúpido Estúpido Além 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 Fábrica 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 Cerèbrico Cerunda Cerbrico 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 Secret 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 Prática 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 Estante Prática Sólido 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 Mês 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 Útil 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 Olavo 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 Castelo 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 Fábrica Fábrica Cérebro 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 Solido Solido Mês Mês Útil Útil Ao lado Ao lado Castelo Castelo Competir 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 Lama 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Tampa 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 Cura 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 Perdois Perdoas 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 Calma. Cussão. 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 Pena. 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 Droga. 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 Competir. Competir. Lama. Lama. Em dobro. Em dobro. Tampa. Tampa. Cura. Cura. Perdoar. Perdoar. Calma. Calma. Cussão. Cussão. Pena. Pena. Droga. Droga. Conquistar. 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 Perigo. 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 Perigo Cansado 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 Maravilha 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 Soma 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 Destruir 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 Dúzia 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 Consultário 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 Repetir 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 Liberdade 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 Liberdade. Conquistar. Conquistar. Perigo. Perigo. Cansado. Cansado. Maravilha. Maravilha. Soma. Soma. Destruir. Destruir. Dúzia. Dúzia. Consultório. Consultório. Repetir. Repetir. Liberdade. Liberdade. Resolver. 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 Claro. 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 Desajo. 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 Tarifa. 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 Médio. 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 Depressivo. 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 Ansioso. 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 Deveria. 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 Preço. 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 Solta. 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 Resolver. Resolver. Claro. Resolver. Claro. Desajo. Desajo. Tarifa. Tarifa. Médio. 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 Depressivo. Depressivo. Ansioso. Ansioso. Deveria. 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 Preço. Preço. Solta. Solta. Resolta. Resultado 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 Preguiçoso 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Exportar 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 Interesse 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 Altura 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 Campanha 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 Forno 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 Existir 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 Emprestar 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 Resultado Resultado Preguiçoso Preguiçoso O suficiente O suficiente Exportar Exportar Interesse Interesse Altura Altura Campanha Campanha Forno Forno Existir Existir Emprestar Emprestar Ainda 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 Proveja 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 Horror 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 Hagia Hage Hagia Hagia Hage 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 A divertir-se Hage Pelistra 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 Grau 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 Juiz 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 Casal 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 Experimentar 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 Ainda Ainda Roveja Roveja Horror Horror Ráguia Ráguia Advertir Advertir Palestra Palestra Grau Grau Juiz 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 Casal Casal Experimentar Experimentar Transporte 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 Cultar 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 Rápido 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 Operar Doença 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 Hospedeiro 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 Bahia 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 Temperatura 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 Solo 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 Coisa 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 Transporte Transporte Coisa 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 Hospedeiro Hospedeiro Bahia Bahia Temperatura Temperatura Solo Coisa Coisa Massivo 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 Comunicar 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 Rocha 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 Aceitar 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 Trigo 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 Caminho 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 Airnav 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 Cintura 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 Movimento 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 Diferentes 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 Diferente Massivo Massivo Comunicar Comunicar Rocha Rocha Aceitar Aceitar Trigo Trigo Caminho Caminho Aeronave Aeronave Cintura Cintura Movimento Movimento Diferente Diferente Chorar 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 Plano 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 Inventar 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 OPINIÃO 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 MORANGO 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 ACIDENTE 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 INVEJA 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 ESFREGAR 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 FECHAR PROMESSA 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 PLANO INVENTAR INVENTAR OPINIÃO 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 MORANGO 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 ACIDENTE 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 INVEJA 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 Esfregar Esfregar Fechar Fechar Promessa Promessa Guia 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 Sobrinha 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 Corrida 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 Aceita 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 Estranho 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 Superar 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 Andorinha 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 Importar Obedecer 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 Admitem 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 Guia Guia Sobrinha Corrida Corrida Aceita Aceita Estranho Estranho Superar Superar Andorinha Andorinha Importar Importar Obedecer Obedecer Admitem Admitem Compor 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 Circa 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 Surpresa 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 Truque 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 Assindo Assindo Ácido Ácido Pressione 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 Convite 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 Servir 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 Compra 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 Tecnologia 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 Compor Compor Circa Circa Surpresa Surpresa Truque Truque Ácido Ácido Pressione Pressione Convite Convite Servir Servir Compra Compra Tecnologia Tecnologia Prata 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 Manga 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 Complex Complexo 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 Célula 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 Departamento 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 Maneira 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 Batalha 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 Produzir 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 Elétricum 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 Guash 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 Prata Prata Manga 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 Complexo Complexo Célula 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 Departamento 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 Maneira Maneira Batalha Batalha Produzir 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 Elétricum Elétricum Guash 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 Pertencer 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 Arrepender 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 Charme. Ladra-o. 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 Aplique. 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 Chateado. 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 Aguentar. 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 Nem. 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 Violento. 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 Século. 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 Pertencer. Pertencer. Arrepender Arrepender Charme Charme Ladra-o Ladra-o Aplique Aplique Chateado Chateado Aguentar Aguentar Nem Nem Violento Violento Século Século Vista 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 Sete 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 Romance 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 Trimestre 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 Selecionar 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 Imagina 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 Documento 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 Pelação 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 Disposto 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 Principio 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 Vista 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 Romance 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 Trimestre 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 Selecionar 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 Documento 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 Pelação 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 Disposto 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 Principio 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 Superfície 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 Compartilhar 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 Rabo 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 Curioso 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 Alarme 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 Azidar 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 Culpado 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 Frente 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 Guerra 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Superfície Superfície Compartilhar 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 Rabo 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 Curioso Curioso Alarme 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 Asidar Alarme Asidar Asidar Culpado 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 Guerra Guerra Desenho animado Desenho animado Reduzir 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 Intentar 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 Ser 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 Coçar 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 Tarefa 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 Crisir 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 Caridade 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Relatório 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 Lixo 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 Reduzir Reduzir Intentar Intentar C C C Caçar Caçar Tarefa Tarefa Corrigir 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 Caridade 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 De acordo com De acordo com Relatório Relatório Lixo 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 Paciente 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 Período 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 Fundição 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 Variar Pissageiro 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 Conduzir 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 Pote 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 Examinar 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 Preders 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 Limitar 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 Paciente Paciente Período 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 Fundição Fundição Variar Variar Pissageiro 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 Conduzir 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 Pote 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 Examinar Forma Poder Poder Menor. 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 Borracha. 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 Prejuízo. 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 Debaixo. 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 Grosso. 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 Funcionários. 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 Favor. 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 Nós. 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 Vote. 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 Sussurro. 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 Menor. Menor. Borracha. 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 Prejuízo. Prejuízo. Debaixo. Debaixo. Grosso. Grosso. Funcionários. Funcionários. Favor. Favor. Nós. Nós. Vote. Vote. Sussurro. Sussurro. Soltem. 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 Humano. 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 Carregar. 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 Içaito. 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 Efeito. Urar. 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 Março. 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 Sobrinho. 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 Dentro. 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 Compare. 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 Comparecer Antepassado 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 Solto Solto Humano Humano Carregar Carregar Efeito Efeito Orar Março Março Sobrinho Sobrinho Dentro Dentro Comparecer Comparecer Antepassado Antepassado Anunciar 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 Acontecer 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 Classificação 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 Nação 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 Adolescente 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 Além disso Além disso Além disso Ansioso 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 Vitória 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 Terrível 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 Superior 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 Anunciar Anunciar Acontecer 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 Classificação Classificação Nação Nação Adolescente Adolescente Além disso Além disso Além disso Ansioso Ansioso Vitória 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 Terrível 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 Superior 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 Educar 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 União 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 Suave 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 De fato De fato. De fato. De fato. Refeição. 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 Imposto. 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 Dor. 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 Comércio. 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 Igual. 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 Entirar. 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 Educar. Educar. União. União. Suave. Suave. De fato. De fato. Refeição. Refeição. Imposto. Imposto. Dor. Dor. Comércio. 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 Igual. Igual. Entirar. Entirar. Significar. Seguro. 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 Seguro Molhado 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 Negar 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 Aço 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 Exercício 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 Multidão 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 Maçante 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 Independente 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 Permanecer 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 Significar 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 Seguro 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 Molhado Molhado Negar Negar Aço Aço Exercício Multidão Multidão Maçante Maçante Independente Independente Permanecer Permanecer Inimigo 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 Nomear 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 Capacidade 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 Músculo 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 Pouco 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 Rizão 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 Cotovelo 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 Geração 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 Perda 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 Travesseiro 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 Inimigo Inimigo Nomear Nomear Capacidade Capacidade Músculo Músculo Pouco Pouco Razão 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 Cotovelo 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 Geração 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 Perda 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 Travesseiro 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 Honra 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 Renda 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 Entrada 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 Salvo 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 Comunidade 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 Poema 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 A figura A figura A figura A figura Atrás 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 Internacional 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 Cheveiro 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 Honra Honra Renda Renda Entrada Entrada Salve Salve Comunidade Comunidade Poema Poema A figura A figura Atrás Atrás Internacional Internacional Cheveiro 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 Força 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 Seção 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 Montanha 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 Cidadão 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 Evitar 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 Nota 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 Adicion Memória 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 Garganta 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 Força 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 Seção 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 Montanha 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 Cidadão 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 Arco 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 Edithar Edithar Nota Nota Adicionar Adicionar Memória Memória Garganta Garganta Semente 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 Tribunal 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 Sujeito 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 Lista Vista 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 Peso 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 Ferro 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 LATIDO 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 FACTO 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 Poulo, 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 Semiente, 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 Tribunal, Tribunal, Sujeito, Sujeito, Lista, Lista, Peso, Peso, Ferro, Latido, Latido, Facto, Facto, Parece, Parece, Poulo, Poulo, Fronteira, 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 Mordida, 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 A Principal, A Principal, A Principal, A Principal, Bastante, 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 Nervoso, 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 Dinheiro, 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 Remover 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 Redação 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 Sempre que História 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 Fronteira Fronteira Mordida Mordida A principal A principal Bastante Bastante Nervoso Nervoso Dinheiro 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 Remover Remover Redação Redação Sempre Sempre que Sempre que História 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 Provável 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 Instante 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 Prazo 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 Academia 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 Netureza 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 Elujiu 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 Através 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 Personagem 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 Insistir 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 Reclamar 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 Provável Provável Instante Instante Prazo Prazo Academia Academia Natureza Natureza Elogio Elogio Através Através Personagem Personagem Insistir 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 Reclamar 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 Em Liminha Rita Em Liminha Rita Em Liminha Rita Em Liminha Rita Conta. 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 Esturo. 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 Contra. 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 Durido. 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 Fluxo. 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 Dúvida. 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 Chefe. 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 Contato Apertar 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 Em linha Rita Em linha Rita Conta Conta Futuro Futuro Contra Contra Durido Durido Fluxo Fluxo Dúvida 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 Chefe 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 Contato Contato Apertar Apertar Projeto 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 Outro 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 Morto 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 Sangue 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 Devo 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 Falhou 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 colina 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 ordenar 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 ferver 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 projeto projeto outro outro morto morto sangue sangue devo devo sombra 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 falhou falhou colina 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 ordenar 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 ferver 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 completo conjunto 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 cronograma 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 lembrar 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 derramar derramar demora lembra 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 como Comprimento 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 Marinha 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 Todo 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 Perfeito Perfeito Completo Completo Conjunto Conjunto Cronograma Cronograma Lembrar Lembrar Derramar Derramar Lembrar 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 Comprimento Comprimento Marinha Marinha Todo 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 Formato 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 Film 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 Tímido 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 Uniform 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 Balanço 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 Bumbear 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 Marca 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 Lacuna Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Perceber 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 Filme 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 Tímido 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 Uniform 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 Corpo Uniform Valanço Balanço Bombear Bombear Marca Marca Lacuna Lacuna Muito pequeno Muito pequeno Perceber Perceber Reforma 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 Dificilmente 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 De várias. De várias. Comprimido. 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 Ganhar. 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 Importante. 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 Adormecido. 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 Estômago. 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 Companheiro. 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 Vantagem. 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 Reforma. Reforma. Dificilmente. Dificilmente. De várias. De várias. Comprimido. Comprimido. Ganhar. 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 Importante. Importante. Adormecido. 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 Estômago. Estômago. Companheiro. Companheiro. Vantagem. Vantagem. Afeiçoado. 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 Providenciar. 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 Coragem. 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 Coragem Fundo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Oferta 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 Piedosos 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 Costumeiro 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Conversação 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 Afeiçoado Afeiçoado Providenciar Providenciar Coragem 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 Fundo Fundo Duas vezes Duas vezes Oferta Oferta Piedosos 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 Costumeiro 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 A não ser que A não ser que A não ser que Conversação 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 Aumentar 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 Prêmio 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 Entrar 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 Mensagem 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 Cumprimentar 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 Tosse 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 Planeta 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 Jornal 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 Borboleta 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 Sentido 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 Aumentar Aumentar Prêmio Prêmio Entrar 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 Mensagem 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 Cumprimentar Cumprimentar Tosse Tosse Planeta Planeta Jornal Jornal Borboleta Borboleta Sentido Sentido Grosseiro 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 Situação 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 Guarda 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 Pipa 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 Mastigaço 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 Brilho 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 Sabedoria Aluno 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 Querida 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 Provar 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 Groceiro Groceiro Situação Situação Guarda Guarda Pipa Pipa Mastigaço Mastigaço Brilho Brilho Sabedoria Sabedoria Aluno 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 Espalhar 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 Provista 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 Aconselhar 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 Comparar 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 Tózinho 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 Inferior 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 Pista 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 Ocorrer 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 Algozão 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 Pacotes 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 Espalhar Espalhar Provista 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 Aconselhar 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 Comparar Comparar Palzinho Pózinho 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 Inferior 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 Pista Pista Ocorrer Ocorrer Algodão Algodão Pacote Pacote Perdão 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 Preparar 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 Seer 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 Elf 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Conter 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 Gigante 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 Deslizado 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 Peça 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 Asa 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 Perdão Preparar Preparar Sair Alvo Alvo Em vez Em vez Conter Conter Gigante Gigante Deslizar Deslizar Peça Peça Asa Asa Confundir 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 Fortuna 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 Conveniente 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 Tiro 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 Junior 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 Júnior Erro 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 Pia 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 Padronizar 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 Lavandaria 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 Entre 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 Confundir Confundir Fortuna Fortuna Conveniente Conveniente Tiro 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 Júnior Júnior Erro Erro Pia 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 Padronizar Padronizar Pia Lavandaria 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 Entre 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Teto 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 Luta 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 Tradição 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 Empregar 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 Capaz 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 Em vez de 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Fumaça 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 Oceano 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Teto 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 Luta 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 Tradição Tradição Empregar 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 Aviso prévio. Fumaça. Fumaça. Oceano. Oceano. Incentivar. 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 Mobília. 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 Riqueza. 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 Fresco. 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 Torção. 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 Respeito. 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 Menção. 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 Ervilha. 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 Difícil 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 Clientes 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 Incentivar Incentivar Mobília Mobília Riqueza Riqueza Fresco Fresco Torção Torção Respeito Respeito Menção Menção Ervilha Ervilha Difícil Difícil Cliente Cliente Excelente 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 Respiração 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 Área 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 Unha, 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 exibição, 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 exibição. Altamente, 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 apesar, apesar, apesar. Embrulho, 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 embrulho. Pressa, 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 pressa. Até, 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 até. Excelente, excelente. Respiração, respiração, área, área, unha, unha, exibição. Exibição, altamente, altamente, apesar. Apesar, apesar. Embrulho, embrulho. Pressa, 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 até, até. Depender. 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 raramente escorregar abaixo 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 alma 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 raramente 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 acima 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 Universidade 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 Próprio 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 Dobrar 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 Depender Depender Raramente Raramente Escorregar Escorregar Abaixo Abaixo Alma 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 Reunir Reunir Acima Acima Universidade 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 Próprio Próprio Dobrar 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 Relação 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 Verbeiro Momento 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 Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Oficial 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 Descrever 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 Salário 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 Decidir 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 Congelar 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 Escopo 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 Relação 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 Berbeiro 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 Momento Momento Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Oficial 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 Descrever 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 Salário 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 Decidir 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 Congelar 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 Escopo 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 Tut Tun Educavo 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 Educado Especial 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 Louco 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 Especialmente 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 Falso 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 Suceder 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 Ponte 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 Descobrir 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 Tor Tor Educado Educado Especial Especial Louco Louco Especialmente Especialmente Falso Falso Suceder Suceder Patrão Patrão Ponte Ponte Descobrir Descobrir Farinha 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 Empréstimo 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 Tartaruga 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 Aventura 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 Resposta 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 Desenvolve 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 Diabo 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 Lidar 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 Adiante 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 Considerar 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 Farinha Farinha Empréstimo Empréstimo Tartaruga Tartaruga Aventura Aventura Resposta Resposta Desenvolve Desenvolve Diabo 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 Lidar 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 Adiante 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 Considerar 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 Preferir 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 Adulto 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 Solteiro 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 Função 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 Diretor 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 Com 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 Selvagem 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 Mentira 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 Amplo 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 Morciaria 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 Preferir Preferir Adulto 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 Solteiro Solteiro Função 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 Diretor 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 Cron Cron Selvagem Selvagem Mentira Mentira Amplo Amplo Morciaria Morciaria Possível 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 Cruz 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 Acertar 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 Dicionário 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 Palco 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 Agulha 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 Resistente 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 Público 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 Osso 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 Vásico 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 Possível 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 Cruz 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 Acertar Acertar Dicionário 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 Palco Palco Agulha Agulha Resistente Resistente Público 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 Osso 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 Vásico 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 Simples 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 Estrutura 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 excitar por pouco juntos 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 humor 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 qualidade 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 herói 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 indis 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 vista 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 simples 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 estrutura estrutura excitar 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 por pouco por pouco Junte-se Junte-se Humor Humor Qualidade Qualidade Herói Índice Índice Lista Lista Tempestade 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 Pó 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 Orgulhoso Lá Cego 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 Diligente 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 Dividir Dividido 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Tempestade 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 Pó Pó O O O Orgulhoso 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 Cego Rastrear 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 Diligente. Dividir. Dividir. Que vale a pena? Que vale a pena? Montante. 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 Cancelar. 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 Tentativa. 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 Em. 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 En. Em. 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 Informar-se Repolho Repolho Grande Consiste 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 Solgade 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 Montante Montante Cancelar Cancelar Tentativa Tentativa Em Em Animado Animado Informar-se Informar-se Repolho Repolho ue Repolho Repolho pec Repolho 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 jed Pan Grand Consiste 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 Soldado Soldado Antigo 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 Concha 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 Secretário 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 Lei 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 Equilibrar 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 Discutir 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 Alongo 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 Comum 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 Paz 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 Falta 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 Antigo Antigo Concha Concha Secretário 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 Lei Lei Equilibrar Equilibrar Discutir 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 Ao longo Ao longo Comum 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 Desaparecer Desaparecer Ampla 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 Seu 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 Gesto 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 Exame 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 Febre 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 Impressionar 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 Amgrontar 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 Folha 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 Desaparecer Desaparecer Ampla Ampla Seu Seu Gesto Gesto Exame Exame Febre Febre Impressionar Impressionar Ordem Ordem Amgrontar Amgrontar Folha Folha Desastre 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 Linha 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 Médicum 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 Aparecer 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 Surdo 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 Deserto 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 Acho 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Voz 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 Necessário 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 Desastre Desastre Linha 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 Médico 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 Aparecer Aparecer Surdo 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 Deserto 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 Acho Acho Lidar com 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 Joalharia Joalharia Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Previsão 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 Envergonhavam 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 Difundido 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 Trancar 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 Capitão 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 Recioso 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 Imagem 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 Carvão 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 Joalharia 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 Envergonhado. Difundido. Difundido. Trancar. Trancar. Capitão. Capitão. Recioso. Recioso. Imagem. Imagem. Carvão. Carvão. Unidade. 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 Partida. 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 Magra. 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 Contudo. 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 Diário. 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 Exato. 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 Melhores. 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 Remédio 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 Vivo 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 Desafio 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 Unidade Unidade Partida Partida Magra Magra Contudo Contudo Diário Diário Exato Exato Melhores Melhores Remédio Remédio Vivo Vivo Desafio Desafio Vergonha 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 Gritar 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 Auxiliar 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 Região 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 Certo 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 Complicado 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 Forma 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 Milhão 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 Arrumado 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 Poluíres 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 Vergonha Vergonha Gritar Gritar Auxiliar Auxiliar Região Região Certo Certo Complicado Complicado Forma Forma Milhão 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 Arrumado Arrumado Poluíres Poluíres Curs 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 Droten Droten Derrota Derrota Templo 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 Leve 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 Enquanto 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 Retorna 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 Diminuir 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 Val 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 Escalar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Curso Curso Derrota Derrota Templo 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 Leve 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 Enquanto 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 Retorna Retorna Diminuir 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 Val Diminuir Val Escalar Escalar Em outro lugar, maconha, 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 semente. Arma, costa. Costa, costa. Ramo. 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 Tal. 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 Relaxar. 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 Continuar. 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 Medo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Maconha Maconha Semente Semente Arma Arma Costa Costa Ramo Ramo Tal Tal Relaxar Relaxar Continuar Continuar Medo Medo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Reunçar 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 Crescer 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 Hábito 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 Abençoe 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 Ninguém 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 Casar 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 Tigela 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 Vela 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 Prembular 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 Névoa, 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 rinçar, rinçar, crescer, crescer, hábito, hábito, abençoe, abençoe, ninguém, ninguém, casar, tigela, tigela, vela, vela, perambular, perambular, névoa, névoa, sociedade, Orgulho, 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 inteligente, 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 esforço, 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 faculdade, ferramenta, 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 expressar, 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 Verdade 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 Diário 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 Honesto 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 Sociedade Sociedade Orgulho Orgulho Inteligente Inteligente Esforço Esforço Faculdade Faculdade Ferramenta Ferramenta Expressar 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 Verdade 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 Diário Diário Honesto 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 Cadeia 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 A floresta A floresta A floresta Colheita 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 Proteger 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 Contratar 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 Acreditam 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 Sibonets 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 Combustível 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 Trabalho 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Cadeia 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 A floresta A floresta A floresta Colheita Colheita Proteger 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 Contratar 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 Acreditam Acreditam Cão São Comunet Comunet Combustível Cão Comunet Cairo Trabalho Em voz alta Em voz alta Droga 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 Personalizadas 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 Fio 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 Real 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 Frase 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 Tesouro 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 Fêmea 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 Despertar 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 Escravo 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 Viver 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 Troca Troca Personalizadas Personalizadas Fio Fio Real Real Frase 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 Tesouro Tesouro Fêmea Fêmea Despertar Despertar Escravo Escravo Viver Viver Sofra 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 Jurar 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 Grampo 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 Multiplicar 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 Possivelmente 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 Colar 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 Casamento 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 Picante 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 Tendência 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 Juventude 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 Sofra Sofra Jurar Jurar Grampo 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 Multiplicar 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 Possivelmente Possivelmente Colar Colar Casamento 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 Picante 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 Tendência 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 Juventude 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 quadra 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 Valor 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 Transmissão 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 Importam 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 Reparar 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 Convidado 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 Acordado 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 Rota 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 Sltári Sle try Slytari 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 Sl trustworthy Alegria. Quadra. Quadra. Valor. Valor. Transmissão. Transmissão. Importam. Importam. Reparar. Reparar. Convidado. Convidado. Acordado. Acordado. Rota. Rota. Solitário. Solitário. Alegria. Alegria. Física. 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 Experiência. 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 Experiência Eutrónicos 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 Alvorecer 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 Pousada 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 Trilho 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 Préve 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Dobra 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 Problema 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 Física Física Experiência Experiência Eltrônicos Eltrônicos Overcer Overcer Pousada Pousada Trilho Trilho Breve 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Dobra Dobra Problema 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 Levantar 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 Receber Contraste Sincer Pálido 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 Exigem 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 Masculino 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 Netivo 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 Pumão 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 Escriturário 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 Receber Contraste Contraste Sincero Sincero Pálido Pálido Exija Exija Masculino Masculino Nativo Nativo Pulmão Pulmão Escriturário Escriturário Campo 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 Eleger 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 Ataque Crew 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 Devicares 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 Gerite 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 Palácio 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 Perfeito 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Justo 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 Campo Campo Eleger 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 Ataque 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 Te 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 Vamos än E Gerir. Gerir. Palácio. Palácio. Perfeito. Perfeito. Desde a. Desde a. Justo. Justo. Vão. 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 Torre. 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 Inferno. 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 Inundar. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Exército. 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 Lógico. 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 Exemplo. 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 Vizinho. 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 Geral. Geral. Vão Torre Inferno Inferno Inundar Meio Ambiente Meio Ambiente Exército Exército Lógico Lógico Exemplo Exemplo Vizinho Vizinho Geral Geral Universo 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 Engenar 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 Queimar 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 Globo 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 Envolver Ilha 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 Língua 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 Empresa 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 Revisão 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 Permitir Universo Universo Enganar Enganar Queimar 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 Globo Globo Envolver 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 Ilha 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 Língua 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 Empresa Língua Empresa Língua Previsão Comun experiência Sério 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 Evitar 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 Custo 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 Viagem 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 Cultura 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 Desapontado 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 Aposta 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 Objetivo 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 Mistério 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 Senor 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 Sério Sério Evitar Evitar Custo Custo Viagem Viagem Cultura Cultura Desapontado 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 Aposta Aposta Objetivo Objetivo Mistério Mistério Sério Sr 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 Step Sério 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 Golpe. 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 Lançar. 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 Porto. 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 Graduado. 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 Justa. 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 Média. 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 Ativo. 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 Calor 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 Greve Greve Golpe Lançar Lançar Porto Porto Graduado Graduado Justa Justa Média Média Ativo Ativo Tenir Tenir Calor Calor Tubarão 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 Autodes 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 Aldeia 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 Clima 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 Mente 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 Chão 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 Admirar 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 TENDIR 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 Extensão 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 SOTAQUE 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 Tubarão Tubarão Autor Autor Aldeia Aldeia Clima Mente 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 TENDIR 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 Extensão 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 SOTAQUE 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 3 I Mente 2 3